Fala pessoal, vamos fazer um plantio aqui de umas 10 mudinhas nativas aqui na Serra do Mar Nessa área aqui que eu estou reforestando, já tem uma série de mudas e vamos plantar várias frutíferas nativas daqui da região Então vamos lá Vamos lá levar as mudas primeiro Aqui a gente tem muda de cedro, cedro rosa, a gente tem manacá da serra, tem pau jacaré, tem baúba, tem eritrina especiosa, quaresmeira, tem pata de vaca, guapuruvu, arueira brava, arueira pimenteira, tem ip rosa Tem várias peças, a gente vai estar pondo mais hoje aqui, eu vou lá pegar o equipamento e já vamos começar o plantio aí Se quiser ir mostrando aí Tem até muda de caco Tem muita de caco Bom, vamos lá então, vamos começar esse plantio Olha rapaziada, vou plantar uma espécie aqui que não encontra em nenhum alóio, você não encontra em vero nenhum, eu que fiz essa muda Tem uma espécie de palmeira nativa aqui ó, daqui da Serra do Mar, ocorre no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro também Esse aqui é o Siagros pseudococcus, parece o gerivá, mas é diferente Vamos fazer um plantio dele pra cá Olha a quaresmeira, que eu plantei Aqui tem engar, ó, muda de engar Muda de engar Aonde tá o engar? Aqui ó, essa mudinha aqui Vou plantar aqui ó, o Siagros Aqui é um segundo ó, vou plantar terra Aqui ó, o que é que foi? Certo Tem que ser Taca Essa muda aqui tem aproximadamente 6 meses Ó, chega pertinho Que beleza, agora aqui ó, só enfiar Cobrir com a terra de novo Aqui ó, mudinha plantada Deixar o lixo aqui e a gente volta pra buscar Agora aqui ó, faz o seguinte Vou ensinar vocês como é que faz aqui o plantio Aqui ó, íris da praia É muito simples aqui Você enfia o facão Abre aqui ó Abre aqui o facão Enfia E aperta Pronto, plantadíssimo ele da praia Enfie Muito fácil Tenho mais aqui ó Esses dois aqui, vamos plantar aqui Plantar aqui ó, no pé da seritrina assim aqui ó Então Enfia Retorça um pouco Pega a muda Enfia Enfia lá no fundo Muito simples Muito fácil Vamos por uma outra aqui vai Aqui ó Enfia lá aqui Fecha Tá plantado Fecha nativíssima daqui Da restinga Não tá mais Ó, pezinho amarelo A mudinha que tá há muito tempo aqui Já tem muito mais de ano Tá nesse potinho Finalmente vai pro solo Dê, 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 dê Nunca vi que o derrô Sujando a bocada Ficando estes e cintos Eu nunca ouvi falar Que o bom malandro Surteu na cabeça Obrigado.